Hoje o Padre Alessandro quer te dizer Se permita ser feliz Muitos de nós não gostamos que toquem no nosso ponto fraco Não queremos ver a verdade porque a verdade dói Não queremos que mexam nas nossas feridas achando que elas estão cicatrizadas Mas uma ferida, para ela ser curada, precisa de muitos curativos Nós precisamos refletir se estamos com as nossas feridas realmente curadas As feridas da compulsão, do desequilíbrio, da falta de controle Do comportamento desenfreado pelo consumismo, pela sexualidade desenfreada Muitos de nós ainda não fomos bem tratados Não fomos bem tratados para encontrar a verdadeira felicidade E é preciso se permitir curar Olhar para dentro de si com os olhos cheios de amor E aceitar o tratamento que só Jesus pode fazer Que é antes de mais nada se amar Se perdoar E se aceitar como é E se você não se ama Comete os mesmos erros E a ciência já confirma isso para quem duvida Assuma a sua dor A sua insatisfação A gente coloca fardos pesados nos ombros dos outros Pare de apontar para o outro E olhe para você Jesus escolheu doze apóstolos Entre eles pescadores Analfabetos, ignorantes, pecadores Mas tudo isso para nos dizer e para nos mostrar A nós mesmos Que nos consideramos perfeitos Poderosos Inteligentes Que ele age na humildade Na simplicidade Abra o seu coração E se permita agora Permita que Jesus entre e cure as suas feridas Se vivermos a partir de hoje A caridade, a alegria, a paz A paciência, a afabilidade Vamos viver Jesus Cristo pleno Vamos alcançar a graça da vida estabilizada Reze junto com o Padre Alessandro Por aqueles que neste momento Sofrem com dívidas Com cobranças Com desafetos Senhor Jesus Cristo Abençoa este teu filho e esta tua filha Livrando e os protegendo de todo o mal Que eles não sejam motivo de desunião De desamor De desavenças Por motivos financeiros Renove Jesus em seus corações Os bons sentimentos A estabilidade emocional Dê a cada um Senhor a graça De melhorar o seu comportamento Liberta-os da compulsão Das paixões desenfreadas Do desequilíbrio financeiro Por falta de controle das suas emoções Sim Senhor Jesus Eu te peço a libertação Para cada um destes teus filhos Desesperados hoje Por não encontrar a solução Dos seus problemas Senhor que eles enxerguem em ti A resposta para todas as dificuldades De suas vidas E que de hoje em diante Todos os que os vejam Te vejam Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Filho E do Filho E do Filho Obrigado.